Oi Ken, vamos dar uma volta? Ah, só pra você tá de carro, vou a sério Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado